Música Boas pessoal, daqui que eu falo é o Portuga e eu estou aqui no GTA Salandras Eu vou estar a ensinar como passar missões né do GTA Salandras Eu não sei porque é que eu estava a seguir Porra Meu Sai Ok agora eu vou matar eu Então pessoal, eu vou ensinar como passar todas as missões de GTA Salandras Já vai Meu, eu estava a disparar ainda não sei porquê Que estupidez Como eu estava a falar, eu vou ensinar a passar todas as missões de GTA Salandras Então vamos lá Ok Esta missão aqui vocês vão precisar de um código De certeza absoluta Olha, vocês virem Está lá em baixo Então, olha Deixa lá ver se é meu mesmo código aqui Deixa lá Capa Espera aí, está muito escuro aqui Espera aí pessoal, vou ensinar aqui a luz rápido Espera, não é esta, é esta Prontos Então vamos lá, vou fazer aqui o código rápido Ok, agora vamos lá tentar ir Não, não sei porquê que não deu Ok Pessoal, eu vou dar aqui um pequeno corte Porque eu acho que não tirei Ah, é Não é este código LOL Não passei o código por aqui Então pessoal, eu vou dar aqui um pequeno corte e já já volto Fui Então pessoal, eu soube que tipo assim Não vai dar mesmo para fazer com o código O meu colega estava me a falar que Tipo assim, já foi desativado Eu não sei porquê este código foi desativado Porque antes era muito fácil fazer esta missão É só meter um código Que tipo assim, dava Não sei, agora temos que treinar O nadar ou qualquer coisa assim Temos que ir lá no mar, começar a nadar, a nadar Então esta missão aqui é a mais chata do GTA mesmo Então pessoal, eu vou dar aqui um pequeno corte Simplesmente eu vou demorar uns 40 minutos ou mais Para tipo eu pegar a minha respiração boa Ou não sei muito bem o que é que é mesmo Só sei que eu tenho que ir lá no mar, nadar Porque tipo assim, eu pesquisei um pouco Então vamos lá Eu vou dar aqui um pequeno corte E quando eu estiver tipo assim, bom Eu volto Então fui Então pessoal Tipo assim E vocês estão a ver que eu estou a pegar bastante Tipo respiração Eu meti respiração infinita Eu vou deixar aí para ser muito mais fácil E eu vou estar aqui Tipo assim Olha Vocês estão a ver Estamina Estou a ganhar bastante Look Look nesse aqui Olha Musculo Estou a ganhar bastante coisa até Eu vou ficar aqui Um bom tempo né E quando tipo assim Estiver tudo bom E isso Eu vou lá tentar na missão Olha Então Eu vou dar aqui um pequeno corte E vou lá a missão agora mesmo Para ver se dá Então fui Então pessoal Afinal funcionou mesmo Eu estive lá Durou muito muito tempo mesmo Para eu conseguir Eu estive lá Pelo menos uns 30 minutos Lá Só nadar mesmo Ok Olha Espera aí Deixa eu mostrar aqui uma coisa Para ver se dá Olha Vocês têm que ter Olha Pelo menos isso daqui Que eu tenho Musculo Tinha muito mais coisa Até lá na água É Tem que ter Eu não sei muito bem Olha Mas eu sei que esta missão Que é a mais chata Todas Então Vocês têm que Tipo assim Dar bastante E eu vou deixar aí um código Que vai ajudar bastante Também vocês Tipo assim Passarem a missão Porque eu acho que vocês Têm que pegar Pegar speed Água Têm que pegar Stamina Têm que pegar Bastanta coisa Musculo É Eu não sei muito bem O que é que tem que se pegar ao certo Mas ok É só começar Só nadar lá na água E vocês vão conseguir Passar a missão Vocês podem ver Olha Que ali já apareceu Minha missão Então Vamos lá né Isso é uma das missões mais chatas Porque tipo assim Têm que nadar mesmo Muito Muito mesmo Ó Eu acho que aqui também Tem que se nadar Sim Olha É por causa disso Que uma pessoa Demora muito Porque esta missão É a mais chata Toda Sério Pessoal É É uma das missões Que eu mais odeio É esta Porque é muito Muito chata Peraí Eu vou mergulhar Tipo assim A cabeça Para ver se vocês Conseguem ver O que é que eu Que é que eu ganhei Eu acho que o principal Peraí Eu acho que o principal É um que vai Eu acho que vai aparecer Não sei Eu vou tipo assim Andar de ser Debaixo de água Para ver se eu ganho né Vocês também podem Reparar o meu dinheiro Esse dinheiro aí Foi com códigos Com chias Então por isso Vocês não ligam Vocês podem passar Sem os códigos Podem passar Sem nada Se vocês quiserem Mas digo uma coisa Esta missão aqui Vocês vão estar Muito tempo Debaixo d'água Tipo vocês vão estar Debaixo d'água E depois voltem Para cima Basta água Voltem para cima Eu ainda vou aprender Tipo assim Encher muito mais A vida Porque eu sei Que há qualquer Qualquer coisa Que tens que fazer Que tens que fazer Para isso Para isso Ser muito mais A tua vida Deixa lá Vê-se Olha Ainda não Ainda Parecia que tinha Parecido Mas não Luca Paciti É isso mesmo Olha Luca Paciti Eu acho que é misto Vocês têm que ganhar Olha Pelo menos Como está o meu Vocês têm que ganhar Assim Pelo menos Ok Meu Deus Aquilo cão Meu Deus É cachorro Aí no Brasil Aqui é cão Em Portugal Então É mais o ad Ok Vamos Tipo assim Agora Eu tenho que ir Para ali Para que eu não Havia um maldito Ok Subimos aqui Agora Ok Vamos por aquele barco Ali Ah Vamos já tirar É Não Aí meu Fala em sério Eu vou ser obrigado Mesmo a fazer isto Eu É o tipo de sério O tipo desta missão Desta Deste vídeo Aqui vai ser Missão mais chata Do GTA Solandres Ok Deixa eu ver se eu consigo Tem aqui uma sniper Boa Então Olha Vou Mirar Aqui Aqui Ok Quem está me a tirar Ok Vou tentar Acertar aqui E agora aqui Aqui E aqui Deixa lá ver se o barco já está disponível para eu Já Já está Então O que é que eu vou fazer aqui Tipo simplesmente Vou explodir aqui o barco Claro Primeira coisa eu vou apanhar ele Tipo vou meter aqui e sai do barco Ah meu Deus Apenha o barco Ah não Fala sério Então pessoal eu vou tipo assim voltar ao mesmo sítio e eu já já volto Então fui Pronto pessoal estamos aqui de volta Então tipo assim eu consegui Oh Oh É Ok Agora nós temos tipo Fazer silêncio E matar tipo todos assim trajo Tipo como agora Tipo como agora Toma 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 Não mas eu acho que é melhor ir mesmo Do rifle meu Depois Tem que ser mesmo assim meu Porque assim de faca vai ser muito complicado então por isso eu decidi mesmo Vamos Tirei Ai meu Deus Ah Ah Estou pegar fogo mas nisso não importa Ou Eu nunca pensei Nunca Meu na boa OK E agora pra cá Pra cá Pra cá Okay Não sei ao certo o que é que eu tenho que fazer Mas ok Meu até já pegou fogo aqui em baixo Hihi já não vou por aqui Então vamos por este lado mesmo Porque aqui ele já está a pegar fogo demais É também tipo assim Eu fiz um código Olha eu vou fazer o mesmo código Agora mesmo Espera era assim 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 Ok um jetpack Ficou bem mais fácil também para a missão Por tipo assim Nós temos que andar neste barco aqui Estes barcos são muito lentes então Eu vou de jetpack Porque eu sou Muito bom Brincadeira Então pronto esta missão aqui já foi É a missão mais chata que vocês têm Porque vocês têm que estar muito tempo dentro da água Tipo assim a pegar a stamina E outra coisa Eu não me lembro o que é que era Mas pronto Olha Se também podem ver Olha aqui uma sniper Que também vocês podem apanhar Para quem não usa códigos Pode apanhar ali uma sniper Eu gosto mais de rifle Mas tipo assim O rifle é É uma sniper também Mas ela não tem mira E fica um pouco mais difícil Tipo de mirar lá para baixo Por exemplo Eu também Eu também hoje vou mudar um pouco a minha Meu visual também Depois eu acabar a terminar aqui o vídeo né Ok Então vamos logo para esta missão mesmo Está aqui mais perto do que a outra A outra está muito longe É só atravessar mais este prédio aqui e já estamos lá Eu também Eu vou gravar um vídeo com o meu irmão Hoje mesmo Não sei se vou postar hoje ou amanhã Sei lá Depois nós vemos Ok 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 Tem que começar no nariz Ok Tem que começar no nariz Ok Ok Helicóptero Wow Olha aí para isto Eu adoro Eu adoro esta arma Olha o que está aqui meu Caraças meu É sério Muito bacana Ok Já foste 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 Toma Morre Morre RPG RPG Where? Quero parar Morre 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 Vamos, 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 desculpe para o impacto Eu? Perdi a missão? Ah, não, era mesmo assim, era por isso que eu não estava a conseguir, então, matarei-me Pronto, eu fiz aqui o código da vida, pois... Será que o seguinte está... Ah não, o cego não está... Ok Ok Temos agora a subir aqui, será... É... Número Assim, me diz o que tu está! Ok Não, a tua arma OK Agora tipo agora vou me passar com a Starman, é com a Starman que eu tenho que passar, ok mas ok, morreu ah, agora temos que fazer um pequeno parkour aqui, ó ok morto não chega lá os tiros então vou pegar esta pistola aqui pronto ok, não chega, tá bem acho que mesmo aqui subir aqui meu, sobe ok, vou me subir mesmo aqui o que eu odeio mais isto aqui é que eles sabem que eu venho esse tipo, estou a disparar você querem me escutar aqui por cima? você quer que eu me lança o que eu já queira? eu até me abrigo aqui eu estou a parar não, é que eu tire-me É um pouco chato esta missão aqui, sério, eu vou deixar mesmo aí, o nome do vídeo vai ser a missão mais chata do GTA Salandras, sério, LOL, tipo, tchau, ah meu sério, eu vou fazer o meu código, sério, eu odeio estas armas, então por isso que se lixo, ok, 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 ok se acaso não vou morrer aqui no fogo não pois eu estou a arder ok hoje me manda assim rápido se espera que não perdi minha missão eu não sei quem são aqueles por isso nem vou me importar mesmo ok tem-me subir aqui aqui pois aqui aqui e caí aaaah meu deus caí que pena sério o amor montal e as pernas e 51 está despertado que eu tenho mais morrer a ver aí na escutinha meu irmão tá ali a minha espera para eu gravar vídeo com ela na área 51 mas tipo eu já fui lá na área 51 foi o meu primeiro episódio e matei até um um chico sabia também multiplicar íntimos e aí eu deixei a de sério fora mais fácil de passar missão é que o o que é 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 Ah ok, é lá em baixo. É aqui ó. Ok, então... Não, não quer ser de pé aqui mesmo. Ok. Enfim. Enfim. Deixe tudo isso aqui. Que manda também a se meter comigo. Ok. Ok, ok. Tchau. Até à próxima. Ampararam. 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 Então só vou terminar o vídeo por aqui pessoal. Espero que vocês tenham que estar aqui em que estou clicando no 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 que estou clicando. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, já é o meu favorito e fui, fiquem bem.